Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado de coração. Vou apostar que da próxima vez que você conseguir um assento na janela de um avião, você vai pensar na próxima história e no convidado que vai falar sobre a próxima história. Michelle Reyes estava sobrevoando a cidade de Nova York com sua filha e estava sentada perto de uma janela quando fez o que muitos de nós fazemos. Nós, você sabe, tiramos fotos pela janela. Belo vídeo do horizonte de Nova York. Vista incrível. Mas o que Michelle não esperava ver era um objeto em forma de cilindro cruzando sua linha de visão perto do aeroporto La Guardia. Foi um bug dentro do avião, talvez? Bem, ela reproduziu o vídeo para ver e não, não era um bug. Fosse o que fosse, estava definitivamente fora do avião, voando sozinho e muito, muito rápido. Michelle Reyes se junta a mim agora exclusivamente e quero dar as boas-vindas a Ben Hansen do UFO Witness no Discovery Plus também. Michelle, muito obrigada por estar aqui. Em primeiro lugar, E foi, o que você fez com o vídeo e você contatou as autoridades para compartilhá-lo com elas? Obrigado por me receber. E quando percebi que tinha algo assim no vídeo, a primeira coisa que fiz foi enviar um e-mail à FAA para avisar o que vi e talvez fosse um risco à segurança. Eu estendi a mão para eles. Infelizmente, não tive a resposta deles. Eles não reconheceram o meu e-mail. E então enviei para o Enigma Labs e para o National UFO Database. E alguma resposta? Enigma Labs foi o único que me respondeu. Então aparentemente seu pai... Ah, ok. Pelo que entendi, seu pai é um ex-marinheiro. Então você também pode compartilhar com ele. O que ele disse? Eu sim. Mostrei a ele primeiro e ele honestamente também não tinha ideia do que era. Ele não tinha ideia. Ele estava tão perplexo quanto eu. Vocês decidiram que talvez fosse um drone? Estava indo muito rápido para ser um drone, mas esse foi o melhor palpite. Ele pensou que poderia ser um drone, mas não achou que deveria estar tão perto da aeronave. Então ele realmente não tinha uma resposta para mim. Ele era tão ignorante quanto eu. Ele viu muitas coisas e não conseguiu me dar uma resposta. Mas se ele tivesse que adivinhar, ele teria dito drone. Então é bom que Ben Hanson esteja aqui. Você sabe, você apresenta um programa chamado UFO Witness. O que você acha desse vídeo do Tic Tac, Ben? Isso é incrível honestamente, porque demorou um pouco para entrarmos em contato com Michelle. Não foi para ela postar no aplicativo. Alguém meio que pegou emprestado, roubou de suas redes sociais e postou como se fosse seu amigo. Portanto, não temos ideia de quem ela era. Estávamos procurando voos e tentando descobrir em qual ela estava. Quando finalmente conseguimos contatá-la, ela, para mim, foi completamente genuína e sincera. Começamos agora a analisar o vídeo. E me sinto um pouco estranho dizendo isso com ela aqui, mas não encontro nenhuma evidência de que ela tenha fingido ou enganado. Não fiz isso desde o início, mas tivemos que passar por isso, você sabe, pela adequada, você sabe, análise de dados e tá lá. É muito claro que é incomum. Então, para mim, sinto que isso provavelmente é algo não muito distante, mas também há problemas com a teoria de ser algo tão simples quanto um inseto. O que eu suspeitaria que isso estava acontecendo, você sabe, no terreno. Estamos falando de mais de 200 milhas por hora neste momento. Ela é o jato dela. Então, passa em cerca de 7 segundos e está presente em 5 frames do vídeo. Portanto, há muito que vos aprofundar nisso, mas também... Sabe? Inseto brilhante, gente, muito rápido. Definitivamente não se parece com inseto. Certamente com os tic-tacs que vimos em outros vídeos dos navais. E, Michelle, você disse que talvez houvesse outra pessoa naquele voo que você mais tarde conseguiu determinar que também viu isso. Sim, eu tinha postado o vídeo nas minhas redes sociais e uma das outras mães da peça disse que também percebeu quando estava no ar. Então, eu não fui o único que viu. Então, foi meio, você sabe, um pouco mais estressante que outra pessoa também tenha visto que eu vi. Bem, espero que as autoridades estejam observando esta noite, e lamento dizer, você sabe, que você não recebeu a atenção que deveria quando os alertou sobre vídeos como este. Acho que cabe a todos nós, pelo menos, encaminhar as informações. Não precisamos fazer julgamentos sobre isso, mas pelo amor de Deus, reconheçamos que isso é incomum, e certamente se assemelha a algumas das outras coisas incomuns que já vimos antes. Obrigado por assistir. E não se esqueça de clicar no botão vermelho de inscrição abaixo para obter mais informações sobre a cobertura imparcial e baseada em fatos do NewsNation.